De atuais espectadores, informação turma é o seu município Aileu, Conabá, comunidade Suku-Liuray, o ministério do Saúde, a total foto e a cartão vacina, onde controla falsificação. Pedido nele, a todos os delegados Aldeia Kirilelo, Luiz da Costa, já foi em participação e a socialização, Conabá, importância vacina, nebejala, o seu ministro, assunto parlamentar no comunicação social, terça-feira, semana nae. Luiz da Costa, precisa que o cidadão seja vacina na fotografia e a cartão vacina, onde evita a falsificação. Também, o cidadão falso, que a cartão vacina é o seu município, onde saiu. Atamba preocupação, ministro MAPCOMS, Francisco Zeroni Mujatete, já dá o governo, a lau-rela avaliação relacionada ao cidadão balu, que nebejala, se fica a cartão vacina. Nebejala, mas agora, depois da avaliação, recata, precisa, membro, governo, mas eu não o cidadão será. Se cair, que tem que ter rumores, balu, a aula, que é a tua estrada, que tem que ter em Hanoi, mas eu estou até... E a sensibilização, governante Neym Coraza, cidadão Sira, a tu contribui, onde participa a vacina contra o risco Covid-19. O Angira vacina, a tens e por cento, o aluno, ela declara livre estado de emergência e a Timor-Leste. O município, Aleu, Tomé Fernandes, Arto Terali. O município, Aleu.